rapaziada seguinte mano estamos aqui hoje fazendo uma pequena trilha aqui galera seguinte mano é rapaziada o alan tá inventando fazer uma trilha aqui umas umas rampas aqui que eu tenho tá ficando meio branco aqui olha o mochila arrebentou de novo é mas é como ele quer ele ou tá fazendo a rampa não subir rapaziada meu dedo do céu foi ajudar o alan e meu chinelo acabou arrebentando infelizmente acabou o chinelo arrebentando meu dedo do céu aí deu ruim aí agora sim o que vai ficar bruto o geral nosso plano a gente está tentando fazer a gente vai fazer uma uma pequena trilha para subir aqui fazer tipo uma rotatora e sai lá numa tabu ali ó entendeu para ficar bem top mano olha esse aqui galera aqui agora não adianta mexer mais porque aqui para não é não sei não desconcentrar a subida e olha só você tá doido o meu cuidar no capim também corta galera seguinte nosso plano mano o chinelo tá arrebentado mal tem que tomar cuidado ó aqui tem outra subidinha aqui ó e outra e uma decidinha uma descida uma pequena descida aí vai passar aqui vai ser lá matar burra ali galera projeto insano aqui vou mostrar aqui para vocês aqui no canal meu deus do céu caramba essa esquina que o cara com esses que não pode virar a curva essa curva aqui vai ficar com bem é a curva aqui também em virão pra vender os caras é ruim é que eu quem tiver né e aí um foquinho bem não é e e e chamou denis para e e ter uma cavacada antes que eu já com o o o Daniel eu tenho uma patrola na estrada é meu rapaz até isso fora tem capim ainda bem com capim não tá tão duro assim para o carro o carro tem que descer aqui ainda bem que choveu recentemente nossa senhora, pensa no mar então tem que dar uma abridinha a mais é senão vai ficar muito bem meu garoto certeza que hoje manda o percurso é passar aqui aí a gente tá querendo sair ali perto daquela cerca aí de lá descer e sai lá numa taburra ali rapaziada aí de uma taburra vem passa pela estrada e sai do trem todo meu meu tá estranho será que o Denilson Roia tá ali? bora vou ver se eu conferir aqui meu chinelo arrebentado é foda galera nossa chinelo arrebentado é complicado só falta me arrebentar o outro aí eu tô lascado aqui é mano nem sinal do Denilson deixa eu ver aqui pera aí vamos ver se o zoom da minha câmera vai pegar lá meu Deus do céu não ô mano deixa eu ver aqui por enquanto não viu eu acho que não é galera você já vai acompanhar o projeto aí mano o projeto que nós tá fazendo aqui de uma nova trilha em um lugar diferente vou esperando o Denilson chegar aqui o Denilson passar de bicicleta que aí vai ficar mais insano né galera mano o cara passar de bicicleta vai ficar mais insano e sai louco mas agora eu vou esperar o Denilson chegar né mano é isso aí agora esse lugar onde eu tô aqui a trilha vai passar aqui também e vai ficar top cê tá doido ó esperar o Denilson chegar agora pra né mano a gente é fazer a nossa trilha bruta cê tá doido esperar chegar né então deixa lá que ele inscreve no canal aí mano esse aí deixa lá que tem um noizinho fui tchau 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 tchau